Bom, João Gabriel, a gente vai começar falando aqui sobre a condenação do presidente Lula e dos outros processos envolvendo o ex-presidente que ainda vão tomar conta aí do noticiário nos próximos dias, né? Pois é, a gente deu, faz umas três semanas, uma capa da época que era o primeiro presidente denunciado por corrupção, o Michel Temer, né, no Planalto, e essa semana a gente deu o primeiro ex-presidente condenado por corrupção. As duas capas, elas são muito parecidas, a gente fez mais ou menos de propósito, porque são duas notícias muito fortes, são duas notícias que não são boas notícias, né, quer dizer, no caso do Lula, a gente tem um líder muito importante do Brasil, muito popular, condenado por corrupção. Então, no caso do Temer, o presidente que tinha acabado de chegar ao governo e estava fazendo algumas reformas que eram importantes para o país voltar para os trilhos. Ou seja, não é uma boa notícia essa condenação, essa condenação e a própria investigação sobre o presidente Michel Temer. Agora, existem algumas coisas positivas. A primeira é, como disse o próprio juiz Sérgio Moro, quer dizer, você tem um presidente denunciado por corrupção, um ex-presidente condenado por corrupção, isso mostra que o Brasil está encarando de frente o problema da corrupção, que ninguém está acima da lei e isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que é interessante a gente ver é que pode ter um processo pedagógico aí. Como você mesmo disse, essa condenação do Lula nesse processo é o primeiro processo no qual já foi julgado, né, mas existem vários outros processos na fila contra esse presidente Lula. Ou seja, a gente vai ter agora, durante os próximos meses, provavelmente a gente vai ter o Lula muito tempo no noticiário, assim como a gente vai ter o presidente Michel Temer no noticiário porque o caso da denúncia contra ele continua no Congresso, né. E o que eu acho que é pedagógico nesse caso é o seguinte, tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Michel Temer, eles têm se defendido e têm falado muito que não há provas contra eles, né. E uma parte da opinião pública, um pouco até pela questão passional que é compreensível no momento desses, têm aceitado esses argumentos, mas o que vai ser pedagógico vai se mostrar ao longo desse processo que um processo de corrupção é muito diferente de um processo comum, como o Diego Skosteg mostra muito bem na reportagem que ele escreveu para a época dessa semana. Ou seja, quando a gente está investigando casos de corrupção, é muito semelhante uma investigação de crime organizado. Em geral não aparece aquela prova que é o recibo bancário da corrupção, como tanto o Lula quanto o Temer estão dizendo. Quer dizer, em geral são vários indícios, são vários depoimentos, é um quebra-cabeça complicado. No mundo todo é assim. No Brasil, como a gente não está acostumado a lidar com esses casos de corrupção, a lidar com o processo de corrupção, as pessoas ainda não sabem como funciona. E eu acho que ao longo de todo esse período, desse período longo que a gente tem pela frente, de julgamento de casos de corrupção, eu acho que isso vai ficar mais ou menos claro para a maior parte da população, que são quebra-cabeças, que são coisas complexas, e que é difícil de você julgar, é muito diferente de um crime comum. É verdade. E o que fica muito no ar também, né, João Gabriel, é o quanto tempo que essa denúncia, essa condenação e as outras denúncias e possíveis condenações do ex-presidente vão levar em termos de tramitação em segunda instância e até que ponto pode conflitar com o calendário eleitoral, né? Pois é, a gente tem um quadro aqui na nossa reportagem, que está na banca, que mostra um pouco essa cronologia e todas as possibilidades, quer dizer, existe a possibilidade do ex-presidente Lula ser absolvido em segunda instância, existe a possibilidade dele ser condenado antes de começar o processo eleitoral, nesse caso ele cairia na fia suja, né, e ele não poderia concorrer. Existe o caso dele ser, a possibilidade dele ser condenado depois das eleições, mas antes da posse, o que é o caso mais complexo de todos, e que vai, aí vamos ter que ter o Supremo se manifestando para dizer. E existe o caso também, de ser a possibilidade de, caso Lula seja eleito, dele ser condenado depois da eleição. Agora, em um debate muito anterior a esse, e que na época dessa semana é levantado pelo filósofo Rui Fausto, que é um filósofo muito importante da esquerda brasileira, e que acabou de lançar um livro sobre a esquerda brasileira, que é, mesmo do ponto de vista do PT e da esquerda, é mesmo uma boa ideia que o Lula seja candidato à presidência da República, porque o que a condenação dele levou foi a convicção dele que ele precisa ser candidato até para escapar da condenação, né, ou até para, de uma certa maneira, subir o preço de uma eventual condenação em segunda instância. Mas, uma coisa que a própria esquerda está discutindo é, o Lula, nesse momento, com vários processos contra ele, sendo exposto no noticiário, e, eventualmente, condenado outras vezes, existe uma possibilidade dele perder, dele ir perdendo popularidade, dele ir perdendo pontos nas pesquisas eleitorais. E o Lula candidato, ele também representa, segundo o Rui Fausto, mesmo enfatiza, ele representa uma atitude do PT de não fazer autocrítica e de não se renovar. Talvez não se melhore até para a esquerda, até para o próprio PT, que o Lula não fosse o candidato à presidência da República. Isso é uma outra polêmica que a gente vai ter nos próximos meses. Enquanto a gente tem um enredo jurídico, a gente vai ter uma grande discussão política dentro da esquerda e estão saindo vários artigos e jornais sobre isso já, de várias pessoas da esquerda se manifestando, que é, afinal, Lula é a melhor alternativa? Lula, com todos esses processos, ele é mesmo o melhor candidato da esquerda? Vale a pena que a esquerda aposse todas as fichas no nome que, digamos, não representa a nova política, no momento de renovação política. Então, isso também vai ser um grande debate político que vai acompanhar tudo isso e que vai ser um debate provavelmente muito produtivo para a política brasileira e para a esquerda brasileira. Mas você acha que a esquerda tem alguma outra saída? Qual seria a alternativa dela nesse contexto? Olha, o Rui Fausto, dentro da entrevista da época dessa semana, ele levanta dois nomes diferentes. Um seria o nome de dentro do PT, que seria o Fernando Haddad, um seria o nome fora do PT, que seria o Marcelo Freixo do PSOL. Existe a possibilidade também de uma candidatura mais de centro-esquerda, que vem sendo muito apontada, que é a de candidatura da Marina Silva, que ela pega os votos da esquerda e pega também os votos de um eleitorado mais moderado, o que pode ser uma coisa interessante. Existem vários nomes aí, não há uma... As pessoas não estão aparecendo nomes completamente novos, né? Todas são pessoas que já estão aí na política brasileira. É difícil aparecer um nome novo em tão pouco tempo. Agora, existem várias outras alternativas além do ex-presidente Lula e outras alternativas que, segundo as pessoas da própria esquerda, podem ser até mais reais. É uma discussão interessante, é uma discussão longa e a gente vai ter uma eleição muito movimentada no ano que vem, em 2018. Então, é muito comum e normal que essas discussões prosseguam. Agora, para a gente fechar, João, e a semana do presidente Temer? A gente teve aí toda a tramitação na CCJ, com a rejeição do parecer, ou a postergação aí, possivelmente, da votação em plenário na Câmara. Como é que você avalia todo esse processo dessa semana? A gente tem um editorial muito crítico à atitude do presidente Temer em relação ao caso da CCJ. Ele conseguiu ali uma vitória, que é uma vitória importante no sentido de mudar a percepção, talvez, mas foi uma vitória obtida à custa de liberação de muito dinheiro de emendas parlamentares. Tudo bem, isso não é um acréscimo ao orçamento, porque as emendas já estão previstas no orçamento. Mas isso é muito você usar. Primeiro, usar recurso da velha política. Você, entre aspas, comprar os parlamentares para votarem a favor de uma determinada causa. Isso se torna extremamente dramático no momento que o Brasil se pergunta se vai conseguir cumprir o orçamento. A gente está com dificuldade para fechar as contas, já no vermelho, naquele vermelho previsto. A probabilidade é que a gente fique além do vermelho, que a gente fecha as contas pior que o vermelho. Então, num cenário desse, seria interessante economizar dinheiro e, talvez, até de emendas parlamentares. Por que não? Lá na frente, se precisar desse dinheiro. Então, não é um exemplo bom que o presidente Michel Temer está dando ao país o fato de usar um dinheiro que pode fazer falta lá na frente em troca de conseguir votos para ele, para tentar salvar o mandato de ele na comissão do parlamento. Então, a gente tem aí uma coisa, na nossa opinião, altamente criticável. Agora, vamos esperar o que vai acontecer, está sendo seguido tudo de acordo com o rito da Constituição. Cabe, realmente, ao parlamento decidir se o presidente Michel Temer deve ou não ser investigado e, nesse caso, se ele deve ou não aguardar o resultado dessa investigação fora da... Quer dizer, caso ele seja, realmente, como o parlamento concorde, que ele deve ser investigado, ele terá, sim, que aguardar isso fora da presidência da República. Então, isso depende do parlamento e está sendo seguido na Constituição. É, tem todo esse ônus financeiro, mas também tem o ônus político, né? Por conta aí da distribuição de cargos para a rejeição da denúncia na CCJ. O Centrão está em conflito ali por conta do PSDB, que não entregou os votos de um partido que está na base de entregar, né? Tem tudo isso também, né? Pois é, é uma coisa que se fala até agora em reforma ministerial, né? Para acomodar a gente do Centrão e poder garantir um trâmite mais tranquilo para o presidente Michel Temer. Claro, tudo isso faz parte do jogo político, trocas, negociações e tal. Mas esse tipo de fisiologismo é um exemplo muito ruim para o país, no momento em que o brasileiro... O brasileiro está cansado dessa velha política, né? O brasileiro quer alguma coisa diferente. O brasileiro quer que as discussões se dêem em torno de ideias e não de cargos. O brasileiro não quer mais corrupção. O brasileiro quer o julgamento dos políticos corruptos. Então existe toda uma onda no país contrária a essa velha maneira de fazer política. E o presidente Michel Temer, infelizmente, nessa semana, foi na contramão de tudo isso. O brasileiro quer que é um fim de periodizzo. O brasileiro quer que é um fim de julgue. O brasileiro quer que é um fim de julgamento dos políticos infectados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL